Olha, agora os passageiros do transporte coletivo contam com uma facilidade. Qual será? A possibilidade de recarregar o cartão através do Pix pelo aplicativo Recarga Fácil. Quem traz todos os detalhes é a repórter Nayana Bricá. Vamos ver. O passageiro tem agora mais uma opção para pagar a recarga do cartão transporte. O pagamento via Pix diretamente no aplicativo Recarga Fácil. O diretor comercial da Associação Mato Grossense dos Transportes Urbanos explica como recarregar. Nós agora atualizamos o nosso aplicativo Recarga Fácil para que o mesmo faça o pagamento das recargas também com Pix. Além do cartão de crédito e o boleto bancário que já era previsto nele. Segundo a direção da MTU, mais de 100 mil pessoas já baixaram o aplicativo Recarga Fácil que está disponível gratuitamente. É um aplicativo bastante baixado, tem uma demanda boa para o nicho de mercado aí, que a gente está facilitando isso. Então a gente já está com uma boa expectativa sobre esse aplicativo. Para os passageiros que precisam recarregar o cartão semanalmente, a novidade deve facilitar e garantir mais segurança, já que vão evitar manusear dinheiro em espécie. Melhor, melhor. Quanto que a senhora gasta por mês de passagem? Dá para ter essa ideia? Dá uns duzentos e pouco por aí. O que a senhora acha dessa novidade? É mais fácil? Eu acho que dá do mesmo jeito. Tudo gasta, né? Tudo gasta, tudo do mesmo tamanho. Eu acho que a gente poderia utilizar mais tecnologia ainda. Claro que o Pix é espetacular, né? É uma, vou te falar, uma rapidez para tudo que você precisa. Mas, por exemplo, talvez a biometria seria útil, né? Nesse caso, o sujeito está lá, tem um crédito já, está cadastrado a biometria dele, põe o dedo ali, puf, passou, não é assim, passou numa boa, vai embora e está tudo certo, sabe? Resolve, né? Outra coisa importante que a gente precisa, que os candidatos a Prefírio Cuiabá precisam discutir. É um modelo de transporte, né? Que faz ponto a ponto. Isso é muito interessante. Por que eu estou trazendo isso? Ninguém me contou, eu vivenciei isso, né? Na cidade que eu morei, o empresário, por exemplo, lá do Distrito Industrial, né? Ele tem funcionários que moram em Varzagrande. E o empresário de Varzagrande tem funcionários que moram em Cuiabá. Então, uma parceria público-privada entre essas duas empresas, elas mantêm uma linha de ônibus, Jersinho, por conta dela. E a linha é free, livre. Não paga nada, absolutamente nada. Porque o custo dela é dessas duas empresas. E a própria prefeitura dá benefícios para elas do ponto de vista de imposto, de tributos, né? E ela mantém isso de forma permanente, com ônibus, dois ônibus, três ônibus, quatro ônibus. Isso funciona já em alguns países. E funciona e funciona muito bem. Então, está faltando a gente ter mais parcerias público-privadas na cidade para outras áreas. A da cultura, por exemplo. Você vê o centro histórico, por exemplo. Se nós tivéssemos bons projetos dessa natureza, está aí uma dica para você, candidato a vereador, e corre o risco de se eleger. Você precisa pensar dessa forma, sabe? Trazendo opções para a prefeitura, criativas, para que a cidade possa melhorar. Você pega uma Energiza da Vida, você pega uma Votorantim, por exemplo. São grandes empresas, multinacionais, FIAGRI, o que nós temos aqui no estado do Mato Grosso. Ou a MAG, por exemplo. Então, iniciativas de responsabilidade social mesmo, dando oportunidade para que essas empresas possam investir na cidade. Isso que é importante. Agora, para você precisa fomentar isso, para que esses projetos possam prospectar o recurso, né? Por meio de parceria público-privadas. Enfim, tem uma infinidade de opções, né? Que basta o cara ter preparo, conhecimento suficiente, principalmente gestão, para poder fazer esse trabalho.